Pode, velho. Comece esses porra. Tô um Jägercito. Faz aquelas duas miras de novo, tá ligado? Uhum. Só vamos reforçar essa parede aqui agora. A primeira deixa a mira fazendo o trabalho dela lá. Não adianta ela reforçar e não ter reforço pra botar a mira. Ah, sim, claro. A mira faz reforço da mira. Bota a mira não! Vais. OUUH? Não, não. Não, não voltou ao lado, botou as fogas ali. Tô volteando. Quebra a mira não por mim? Quebra a mira não por mim? Quebra a mira não por mim? 10 segundos. Mais, 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 mais. 5 segundos. Voltei aí. Tem que ir, e eu peguei o drone primeiro dela. e aí me trancar pra fora fodeu a gabriel trancou o cara lá quebra quebra o o cara do chão agora meu